Pegando o cafezinho, a gente vai fazer a Poderosa Chefão, o vídeo hoje. Colinho, pão? Colo? Sup! 3, 2, 1... Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, essa é a Hazel, esse é o Gorky e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico, porém muito necessário de ser debatido com serenidade e clareza. É sobre criação do pastor alemão. Eu devo comprar ou eu devo adotar? Qual que é a melhor escolha pra mim? Existe muita controvérsia porque as pessoas que adotam cães, eu sou a pessoa que adotei, meus dois cães vieram pra mim, eu nunca comprei um pastor alemão, às vezes acreditam que comprar um cão é maldade, porém existe muito propósito e muita preocupação com criações sérias, claro, em tirar o melhor da raça e aprimorar características relacionadas a trabalho, que tornam o pastor alemão tão imprescindível em funções como, por exemplo, cão guia, como, por exemplo, cães de detecção, de proteção, e isso é muito importante, uma criação responsável é sempre muito importante. Então assiste esse vídeo até o fim, se você tem uma opinião sobre isso, já escreve aqui embaixo o que você pensa sobre a criação, se tem que ser comprado ou adotado, ou pode ser os dois. Se você não é inscrito nesse canal, eu sugiro que você se inscreva, porque aqui nós estamos falando tudo sobre o universo do cão de grande porte, do pastor alemão, comparação de raças, lifestyle, canino, tá bom? Vamos lá! De maneira objetiva, a primeira coisa que eu vou falar é sobre os prós e os contras. Como fui alguém que adotei um pastor alemão, se você não viu a história completa da Reis, eu clico aqui em cima e assiste, mas a Reis veio de um lar de maus tratos, de abuso, um canil onde um acumulador de raças deixava os cães passando fome. Ela tava presa, enjaulada, ela tinha agressividade por medo, tava toda doente, barço muito inchado, por conta da doença do carrapato, desnutrida. Quando ela veio pra mim, veio essa bomba. Por eu já trabalhar num hotel de cães, com certa experiência na reabilitação de animais, na socialização, na reintegração desse animal com pessoas e outros cães, pra mim, eu aceitei o desafio, né? Eu me apaixonei loucamente pela Reis, eu fui um vínculo imediato, assim, amor à primeira vista, solta a musiquinha. E quando que isso aconteceu, essa relação muito forte entre nós, eu aceitei o que tava vindo, ó. Mas foi muito desafiador. E até hoje a Reis vai fazer 10 aninhos ano que vem, o que é uma vitória muito grande, né? Que hoje, vocês sabem que a expectativa do pastor alemão varia até 10 anos. E ela tá assim pra viver mais 10. Ela corre mais que o Gork, ela tem muita energia, muita disposição. Vocês viram ela pulando aqui na poltrona. A Reis, eu até hoje, apesar dessas questões de comportamento terem resquícios, ela é um cão extremamente equilibrado, ela é meu orgulho, ela é meu coração. Ela é tudo pra mim. Então foi, eu aceitei esse desafio e pra mim, graças a Deus que ela veio pra mim. Graças a Deus que a vida trouxe a Reis pra eu adotar. O Gork, a história dele é um pouco mais tranquila, mas ele veio também de adoção. Um amigo meu acabou tendo uma cruz indevida lá na casa dele, no primeiro cio da pastora alemão dele, e só nasceram dois filhotes na linhada. Como o pai do Gork, extremamente agressivo. Vocês viram no Gork aí nos vídeos, o pai dele é muito agressivo com pessoas. E tinha muito problema com outros cães também. Então, olha só, a gente não quer ficar com filhote macho, a gente vai ficar com a febre e você fica com o macho. E eu fiquei com o Gork. E vocês viram como é que ele é hoje. Então, se meus cães vieram pra mim, a vida me trouxe meus cães. Eu não comprei, eu não tive essa postura ativa. Então, qual que é a vantagem? Qual que são os prós de você adotar? Os prós de você adotar é que você vai estar dando uma segunda chance pra esse animal. Você vai estar dando pra ele uma nova oportunidade de ter um lar de amor, de carinho. E ter uma vida incrível com você. E provavelmente esse ser vivo vai ser o ser mais grato da parte da terra. Não é, Reis? É biché, Reis? Bom, quais são os contras? Que se você não for experiente com cães, digamos, você chegou nesse canal aqui porque você gosta de pastura alemã, tá pensando em teu pastura alemã em apartamento. Você é um tutor de primeira viagem, eu não tenho nenhum problema, tá? Se você é tutor de primeira viagem, eu acho que o pastura alemã pode ser um excelente cã pra você. desde que você se comprometa, desde o início com ele. E justamente por isso, se você é um pastura alemã que busca as características da raça, muito certinhas, de temperamento, até mesmo de função, o ideal pra você talvez seja adquirir um canil. Por quê? Se você adota um cachorro como o Reissel, sem experiência, esse cachorro não vai talvez parar na sua casa. Tô dizendo que por força de vontade você ir lá estudar sobre comportamento canino, você aceitar o desafio, mas seria a exceção da exceção da exceção. É muito desafiador, tá? Eu digo pra vocês, é muito desafiador você pegar um cão agressivo pra você tratar, reabilitar, tá? Alguns cães passaram por traumas que a gente nem imagina. Então, pra um doutor que tá buscando um pastura alemã por suas características, talvez não seja o ideal. E eu digo isso como alguém que adotou e eu não faria diferente. E se aparecer mais um pastura alemã no futuro pra mim, uma bomba dessa, eu vou dar uma segunda chance, com certeza, porque eu sou esse tipo de pessoa. Mas pra alguém que busca um pastura alemão baseado nas características e quer uma probabilidade maior de ter um cão equilibrado, o ideal sim é adquirir um canil, um canil sempre responsável. Se você não viu o nosso vídeo falando sobre como escolher um filhote de pastura alemão, clica aqui em cima e assiste. Agora vamos falar mais especificamente sobre a questão de comprar um cão. Quando você compra um cão, você tá investindo na criação da raça, como do responsável. Muitos canis se especializam em funções, tá? São muito responsáveis em relação a isso. Então, por exemplo, eu quero desenvolver cães pra guarda. Então eu vou aprimorar características, vou reproduzir cães que têm bons comportamentos pra proteção, por exemplo. Não, eu sou um canil de detecção. Eu vou reproduzir matrizes que tenham a característica da detecção do trabalho. Não só isso, eu sou um canil especializado em um pastura alemão, mas pra contexto doméstico, mais pra companhia. E você pode trazer um pastura alemão pra um contexto de companhia e mudar a vida de uma pessoa, sabe? Isso acontece mesmo. Eu recebo relatos lá de vocês no Instagram diariamente de como o pastura alemão muda a sua vida. Então é importante, sim, a criação. A criação, ela é importantíssima quando o dono desse estabelecimento é responsável. E pra uma pessoa que tá vindo pela primeira vez, tá escolhendo um cão, comprar um filhote pode ser uma boa. Você vai ter a oportunidade de introduzir o desde os 45 dias, a rotina da sua casa, as regras. E o Gork, vocês vão ver, quando vocês observarem os comportamentos dos dois, vocês vão ver que eles são diferentes de personalidade. O Gork veio pra mim desde os 45 dias, então o treinamento pra ele é muito mais eficaz, às vezes, do que é pra Rezo. E qual que é o contra da criação? O contra da criação é, tem muito aventureiro, tem muito ALX. E esse pessoal estraga, acaba a criação da raça, acaba com o aprimoramento das características da raça. E não só isso, esses lugares aventureiros que saem produzindo cachorros sem prestar atenção, né, o famoso criação de fundo de quintal, além de causarem problemas sérios pra raça pastura alemão, além de não terem controle, conhecimento pra fazer isso, acabam, às vezes, colocando um cão, porque tá pensando só em dinheiro, na mão de uma pessoa que claramente não tem condições psicológicas e financeiras pra cuidar desse animal, esse animal acaba na rua, tá? E isso é um baita de um contra, assim, um contra gigantesco. Eu já resgatei um pastor alemão andando na EPTG, aqui em Brasília, tá? Quem mora aqui sabe quem é o causa. E ele tava mancando e andando no asfalto quente, meio de... Eu falei, esse cachorro tá perdido, né? Por resgatá-lo, foi pro hotel, lá a gente cuidou dele, deu água pra ele, viu que ele tava com o bicho de pé, chamou o veterinário pra fazer uma avaliação. E falou, ó, esse cachorro tem o máximo um ano de idade e ele tá bem, tá saudável e tudo, então vamos ver se ele tem um dono. Nossa, a gente passou seis meses procurando um dono. E nada da pessoa apareceu. Foi se descoberto depois que o Sasha, que foi o nome que eu dei pra ele, porque o Gork também tem o nome russo, o Sasha é o nome russo, né? Ele é muito grandão, muito grandão mesmo, assim, parecendo um dono gigantesco. Então eu decidi dar esse nome russo, né? Pra um dos mafiosos russos dos filmes antigos. Então o Sasha, ele foi descoberto que ele tinha uma doença chamada mielopatia degenerativa, que é uma doença genética, então a pessoa abandonou porque era uma doença de B.O. Hoje o Sasha tem aproximadamente sete anos, tá? E o Sasha não anda. Ainda bem que eu encontrei um lar pra ele, que assumiu a responsabilidade de cuidar dele, de pagar os custos do que esse tratamento existe, porque é caríssimo e dá qualidade de vida pra esse cão, tá? Porque o que ele passou não foi fácil, ele passou por dois lares temporários diferentes. Então se você falar assim pra mim, Stephanie, eu assumo, saiba que coisas assim vão acontecer. Você assume tudo que vem com a bagagem. Não adianta adotar um cão, ser doutor de primeira viagem, passar por tudo isso, não dar conta e ele voltar pra um abril. Isso eu não aconselho. Se você busca um pastor alemão e você quer as características dele mais próximas possíveis do que a raça é, é melhor comprar de um local responsável. Se você assumir a responsabilidade, assumo por completo. E era isso que eu gostaria de dizer pra vocês em relação a esses prós e contras. Como que a gente faz quando eu chego num lado de adoção, então se for minha escolha? Quando você chegar num lado de adoção, é importante perguntar tudo que você sabe sobre esse animal. Como que ele foi encontrado, em que contexto que ele estava, qual que é a história dele, tudo que você puder saber de pista pra você poder adequar a sua rotina, você precisa fazer. Tá? É muito importante. E se certificar que também o pessoal desse abrigo é responsável, provavelmente eles não exigem que você castra esse cão. Então tudo isso é muito importante pra gente falar. O que eu gostaria de deixar de consideração final? Eu não sou contra a criação e nós também não somos contra a adoção, claramente aqui, né? Não sou contra a adoção. A adoção é algo muito emocionante pra mim, mas não é pra todo mundo. Assim como ter um pastor alemão já inicialmente não é pra todo mundo, adotar é uma responsabilidade ainda maior, tá? Porque você não tá só aceitando a raça, você tá aceitando o passado, a bagagem dessa raça. É muito nobre você dar uma segunda chance pra um animal, mas você precisa fazer isso de corpo e alma. E quando você adquirir um pastor alemão, adquira de um local responsável, que tenha os âmbitos de saúde dos pais, que tenha esse controle, procure saber do temperamento dos pais, observe como os filhotes se comportam na ninhada, e tudo isso vai impactar numa boa decisão. Então eu gostaria de deixar isso pra vocês, nós somos a favor dos dois, depende de quem? Da persona por trás, depende de sempre da pessoa, do que ela busca e do que ela está disposta a fazer por esses animais. Eu gostaria de deixar isso de conclusão pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva nesse canal, ative as notificações pra mais vida selvagem na cidade, siga a gente no Instagram, arroba o Wolf Cano Oficial, e também siga a gente no TikTok, arroba o Wolf Cano Brasil. Próximo vídeo vamos estar aí falando sobre como lidar com o luto canino, tá? É um assunto muito importante que precisa ser falado. Então já ativa o sininho pra você receber a notificação dos próximos vídeos. Um beijos pra todos e até a próxima.